Só que antes tinham muitos concursos que você conseguia passar tirando uma nota baixa em exatas. Você não consegue mais passar assim, porque as notas evoluíram. Não é porque hoje os concursos são mais difíceis que antes, eu não concordo muito com essa ideia, não. Tudo de hoje é valorizar o que hoje é mais difícil, o antigo. Eu falo, olha, eu estudei três anos para passar a pauta de toda receita com 500 vagas e não passei. Eu estudei depois cinco meses e meio e passei em centésimo. Eu tenho amigos que levaram três ou seis anos, fizeram colher naval, lá na minha década de 90. Levaram três ou seis anos, como foi o caso, para passar em concurso e tinham feito colher naval. Entendeu? Então, assim, hoje são fiscais, beleza. Você nem lembra o tempo que você estudou. Você só lembra dando risada. O tempo passou. Então, assim, não desmerece, não. O que não é bem assim. Antigamente, com sete você passava, hoje é com oito. Claro. Pega. Olha aqui. Então, eu vou te mostrar. Isso aqui era como você estudava imposto de renda para a Receita Federal. Lá em 94, a AFTN, Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, depois virou Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. É um regulamento cru, caramba. Não tem nada explicado, hein? Nada. E você não tinha curso para fazer? É o bicho isso aí. Fica aí. Se alguma coisa que era para interpretar isso aqui, você já se ferrava. E se era decoreba, era qualquer coisa para cair disso aqui. Não tinha ninguém para chegar para você e se artiga o que mais cai, se artiga o que menos cai. Questões para você resolver você não tinha. Questões para você resolver. Entendeu? Então, assim, toma isso aqui, te vira malandro. Sabe quando é que melhorou? Quando surgiram essas apostilas aqui, ó. Da ACFAES. Associação dos Fiscais. Existe até hoje, da Fazenda Nacional. Os Auditores da Receita. Eles fizeram uma coleção de cinco livros desse aqui. E aí a galera... Era a associação lá da galera de Fortaleza. Ceará. Cearense é... Cabra bom, né? Ime, Ita, concurso. A galera é boa, né? A galera de lá, né? É. Cearense é bom de concurso. Isso aqui salvou, cara. Porque o Brasil inteiro podia comprar isso agora. Pelo correio. Aí você tinha alguma explicação do imposto de renda da legislação aduaneira. Mesmo assim, era uma coisa tosca. Então, hoje, as notas aumentaram. É. Porque você tem muita gente... Você tem acesso a tudo. Você tem uma assinatura hoje em um site? Você tem tudo. Você tem sites de questões? Você tem PDF? Você tem videoaula? Você tem tudo. Então, que vençam os melhores. Jogos Mortais. Que vençam as melhores. Aumentou. Então, hoje, tem um monte de gente que estudou aquilo tudo. Como estudou aquilo tudo, a nota aumenta. Antes, você não conseguia. Se você não tinha muito acesso à informação. Então, as coisas mudam. A concorrência aumentou, né? A concorrência também aumentou. Só que hoje... Antigamente, só quem fazia concurso era Brasília, era São Paulo, era Rio. Concurso mais elite, assim, né? Não tinha ninguém, sei lá, do Mato Grosso, que era o de toda receita. Só se o cara... Tinha muito isso. A galera... Tu ia nos cursinhos do Rio, tinha um cartaz assim. Devia do quarto. Tinha a galera que vinha do Mato Grosso, ou de Recife, ou do Amazonas, fazia república de concurseiros e tal. Era isso. Só que você tinha que ter bala. Porque você tinha que viajar, o ônibus era caro pra caramba, os cursinhos eram muito caros, você pagava por matéria. O cara não faz muito, sei lá, vou chutar há cinco, sete anos atrás, pra você comprar um curso pra receita, de qualquer desses sites que a gente conhece hoje, só pra... Era quatro, cinco mil. Pra você comprar só o PDF pra receita, ou pra Polícia Federal, uns três mil. Hoje em dia, com três mil, tu paga dois anos de assinatura de dois sites, com acesso a videoaula, questões e tal. Então, cara, hoje em dia é pra todo mundo. Ganha o melhor. Então você tem que saber fazer prova, você tem que ter técnica de estudo, você tem que estudar pra caramba. Você tem que saber estudar. Você tem que ter técnica de estudo. Cada um tem a sua. Não quer dizer, ah, eu falo uma coisa, o outro falo, um tá errado, o outro tá errado. Não, eu assisto. Tem que ter. Que ela se aplicou melhor a você. Ah, isso aqui pra mim... Tem gente que gosta de nadar, tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de nadar de bicicleta. Os três tão te ajudando a ter boa saúde e a ter boa forma física, beleza, tá fazendo atividade periódica, aeróbica, e tá te ajudando a concentrar melhor. Beleza, bom pra você. Nenhum dos três tá errado. Você gosta mais de pedalar? Vai pedalar. Você gosta mais de correr? Vai correr. Você gosta mais de nadar? Vai nadar. É igual técnica de estudo. Eu me adaptei melhor a isso, eu me adaptei melhor a essa. Beleza, cara, é o que você tá rendendo melhor. Vai, ninguém é dono de verdade. Nem eu, nem o William Doga, nem ninguém. Ninguém é dono da verdade. Eu tenho algumas coisas, assim, por experimentação, eu acredito nas coisas que eu falo, mas eu tenho um monte de coisa que os outros falam, eu falo, caramba, eu não faria assim, mas não vejo nada de errado, não. Acredito que ele teve resultado assim, muita gente que seja um coach, muito aluno dele que gosta daquilo, vai ter resultado também. Sem problema nenhum. Ninguém é dono de verdade nessa coisa. Só que você tem que ter conhecimento, técnica de estudo, e isso aqui, ó. O que que acontece agora? Quando você chega lá na prova, você tem que ter uma boa cabeça. Porque hoje em dia tá todo mundo igual. O nível tá alto. Aí o que que pega na prova? Rapidez pra fazer prova, aí a pessoa que é fraca de exatas, não passa. Porque ela não tem tempo de fazer as questões e não acerta as questões. Aí ela não vai passar. E a pressão. Porque é pressão. Sabe por que é pressão? Por causa disso aqui, ó. Cadê o celular que tô... É um celular. Essa merda aqui, ó. Isso aqui acaba com a vida do concurseiro, que não existia na minha época que eu estudava. Por quê? Porque o cara fica o dia inteiro no Instagram, olha quanto que eu estudei hoje. Aí você faz o perfil de concurseiro. Aí a família vai. Tá estudando. Ah, hoje eu estou... Olha eu no aeroporto indo fazer a prova. Você faz a prova nervoso pra caramba, igual eu fiz lá por causa do fórum concurseiro. É, por muito menos você acabou criando uma pressão absurda, né? Sim. Que ninguém sabia quem era você. Sim. Entendendo assim, você... Tchau, 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 tchau.